Presidente da Conferência Episcopal, Dom Norberto Amaral da Silva, declara, cidadão de politiza ação criativa Sanana Guzmão, considerado lausarada inibidia toda a doutrina igreja católica. Partilheza na fato de encorraza Timoruan Hirak, nebe Iacbid, atufarretutan bacira nebe precisa tulo. E encontro terça-feira, nem rocairala Sanana Guzmão e a Residencial Maliana, presidente da Conferência Episcopal, Dom Norberto Amaral da Silva, louva a ação caridade inibidurante halau russi, ex-líder resistência, para cidadão vulnerável sirã. Líder Igreja Católica Timor-Leste, ne considera cidadão inibidia que é obrigação moral, atuambri que é povo unilete, banheira povo e enfrenta situação difícil. Essa é a prioritação. Parto da Igreja continua a encorrazar o cidadão Siranebe Iacbete, e continua a tomar o cidadão Siranebe Sihalei e Kela, também considerado só o valor do amor no dar Siranei Iacbete. Mariano da Costa, Zúlio de Jesus, Artateli.